Aí, esse é bom pra marolar, esse é bom pra marolar, esse é bom pra marolar Abaixa pra aprender que o samurai vai te gastar, hein meu irmão Tanto eu te mato, tanto tu passar vergonha, que o R.D. faltou o V. Tu é o rei da vergonha, cê entendeu o nascido, não entendeu o trocadilho É que cê é papo reto, eu já chego aqui e te humilho Cê tá ligado, mano? Tu tá ligado, se fudeu E o bagulho é que prevaleceu, quanto o samurai pra batalhar, você morreu E o bicoide que se corta com o trocadilho de feriú Que trabalha lá na negâmica, borruchalinha, aquela porra é que você perde todo dia Aí, moleque, eu tô fechado com o Johnny, quando o samurai rimando, o R.D. já entra em bone É o rei da vergonha, moleque, a rima acerta, a tecla 100M, que é o rei da merda Rebota suas siglas, cê é o rei de tudo, só que você com a mãe volta, não é sortudo Calgou o pitch, aí se prova agora que é um bosta, ataca dois rounds e não vou te gastar nada exposto Se fudeu, meu irmão, já cai em boidão, tá ligado? Primeiramente, bom, deixa pra geral, tá ligado, meu irmão? Luta atrás do bagulho, passa o meu respeito, o samurai, tá ligado, irmão? Tchau, força Mano, R.D. é rei de tudo, né, mano? Mano, mano, mano Procuridade, irmão, a consciência é uma ratimagante Eu sou rei de tudo, inclusive rei de campo grande Mandário, vou chutar sua bunda, ó, passa o Gonçalo Sabe por que eu te derrubo do cavalo? Ai, irmão, se eu faço é furibop Quando cê se procura do investidor, me preocupo com o hip-hop Às vezes é bem bobo, mas eu nem uso o protocolo E com essa cara, mano, também te deixou cair no colo Eu vou falar, eu vou improvisar Mas hoje em dia não vai te preocupar, pode te atacar Ai, irmão, cê tá de sacanagem Enquanto você vem na sua gastação, eu passo a mensagem Bagulho é corpo reto, mano E você só tá progando E sabe que eu sigo improvisando Ai, irmão, por cima eu não sou vira-lota E se eu te pergunto, cê não sabe quem foi em África do Bata Porque o teu bagulho é sempre gastação Menor, espero que você carregue evolução Porque esse bagulho tá ultrapassado Samurai, tu é um verdadeiro retardado É da por cima, cê vem de caô Querendo gastar minha aparência como imórdia de trocador E pensa que é bonito que cê é um samurai Só que cê parece com um personagem Mordecai Se tu virar um bitch, eu não vou parar Eu vou improvisar com meu corpo, vou continuar Vou te viar, né, tá Tô mulher louco Quando tu é riguendo, sabe que tu vai ter nosso bloco Ai, eu, por certo mesmo, eu já acabo contigo Sabe por ver, irmão, sagacidade, meu nome é Rodrigo Aqui o bagulho é só um pouco reto Enquanto, irmão, sabe que eu sou a imbeção firme igual concreto Ai, arrombado, você tá andando um pro lado e pro outro Contra a imbeção, bato um pouco Ai, irmão, sai do pinote Cê tá na de casa com o preto Fazendo é um presente, o pique é forte Ai, dá por cima, irmão, cê fala de estudante Mas sabe que eu sigo protestante Ai, paga de cabuloso E na verdade, mandam pra mim, você é um tremendo invejoso Sabe por que cê não ataca, cê só fala merda É o RD te atacando e você fuma pedra Ai, irmão, o Brasil tá em crise Eu nem preciso escalar pra bichar a porra dessa marquise Alas, interessante Interessante Vem geral com a mão pra cima no bagulho Gritando Gritando Não sei quem foi africar bombado, meu irmão Ai, eu sei que foi africar bombado E tu se fode Cê tá ligado? Eu chego aqui dizendo em horórdia Cê tá ligado? Tu se fode Se ele sou desse que deve virar MC Não inventava um hip-hop Então merda, teu lixo Tu faz com capricho Cê sabe agora que eu chego e não sou garixo Ai, olha pro boneco Estravessou, acabou Rodriguinho inventou de fazer rap Caralho improvisado Tô com o melhor do que vai estar o retardado Cê diz que é rei de tudo A casa cai É rei de mais de tudo O rei da rima aqui é o sabonai Renta cê perdeu Aqui você não deu Cê tá ligado, mano? Aqui você prevaleceu Eu não faço por imboto Eu tenho reconhecimento Você também teria Se tu tivesse pra isso Tô merda Tá rima e coquizando É feio Tô arrumando a morada Eu fio meu trampo Eu fui eu numa levada Não perei saco dos outros Pra subir nessa de escada Eu fio meu trampo